Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Debra Tavares, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a pedido de muitas de vocês, eu vim dar continuidade ao jogo de banheiro Margarida Suzy Moura. Estou aqui com a tampa do vaso e como muitas de vocês já sabem, esse trabalho é da nossa querida e talentosa Suzy Moura. Eu vou estar deixando o link das redes sociais da Suzy na descrição desse vídeo para que vocês possam estar conhecendo o trabalho dela, ok? Então essa é a minha tampa do vaso, essa é a parte de trás, a nossa telinha. Ela ficou medindo no meu ponto, ok? Ficou 53 de largura por 63 de comprimento, ok? No vídeo eu falo também em questão de fazer o aumento dessas carreiras aqui, ok? Porque no tapete original ele só tem quatro carreiras de ponto alto, só que como a tampa do vaso da minha cliente é maior, eu precisei fazer o aumento de mais três carreiras de ponto alto, mas vocês vão fazendo a medida de vocês, vão medindo na tampa de vocês com a medida da sua cliente, tá bom? Para que vocês possam fazer ou não fazer a adaptação que eu fiz aqui, ok? Então vamos lá a lista de materiais. Então pessoal, para confeccionar a nossa tampa do vaso Margarida Suzy Moura, eu utilizei os seguintes materiais. Para poder fazer esse miolinho aqui amarelinho, eu utilizei restos de fio do barroco Maxcolor na cor amarela 1289, bem pouquinho, tá? Para poder usar, fazer essa florzinha branquinha, eu usei bem pouquinho também do barroco Maxcolor na cor 0001, que é a cor branca, bem pouquinho também, não utilizei muito. Para poder fazer essa cor aqui rosa, que é o rosa quartz, eu utilizei barroco Maxcolor na cor 3390. Para poder fazer as nossas folhinhas, eu utilizei barroco multicolor premium, bem pouquinho também, na cor 9392. Para poder fazer a parte cru, eu utilizei o barroco natural na cor 20, para fazer essa borboletinha aqui, eu usei bem pouquinho fio também, restinhos de fio Dudu na bailarina, na cor 9284. Essa parte peludinha aqui, cor de rosa, eu utilizei barroco decore luxo, na cor 3526, rosa candy. As pérolas, eu utilizei o tamanho 10. Para poder fazer a parte do barroco decore luxo, eu utilizei a agulha número 4, não tá focando? E para fazer a nossa base, o restante do nosso trabalho, eu utilizei a agulha número 3,5. Também utilizei uma tesoura para o nosso arremate, uma agulha de tapeçaria, marcadores e a nossa pistolinha de cola quente para fazer as nossas colagens, ok? Então, vamos lá a nossa confecção da tampa do vaso. Então, pessoal, aqui com o fio, o barroco natural, eu vou dar uma laçada inicial e vou fazer mais 20 correntinhas. É importante que vocês não apertem as correntinhas para que o nosso trabalho não fica repuxado, tá bom? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Fiz aqui as minhas 20 correntinhas, vou dar uma laçada inicial, vou pular as três correntes iniciais e na minha quarta, eu vou fazer um ponto alto. E eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base até o final do meu trabalho, totalizando 18 pontos altos. Eu vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui os 18 pontos altos, eu vou subir três correntinhas e vou vir aqui, ó, no pezinho do último ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou subir duas correntinhas e aqui no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. Assim como eu explico no tapete, o tapete da pia, essas duas correntinhas, elas só vão representar o começo do nosso trabalho, tá bom? Mas o que vale mesmo é esse ponto alto aqui. Então, ele conta como o primeiro ponto alto. Eu já vou arrematando aqui, ó, meu fio e no próximo pontinho eu vou fazer outro ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto da minha carreira, ficando com 17 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus e já retorno com vocês. Então, eu fiz aqui os 17 pontos altos, sem contar com essas duas correntinhas iniciais, tá certo? E me sobrou aqui o último. Esse último vai ser a argolinha pra colocar a minha curva. Então, eu vou laçar o meu fio e aqui dentro eu vou colocar seis pontos altos. Desde o primeiro ponto alto aqui, ó, eu já vou colocar o meu marcador pra representar a minha curva, tá certo? Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto alto e vou fazer mais cinco. Dois, três, quatro, cinco, seis. Fiquei com um total de seis pontos altos na minha curva. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, nesse último aqui, ó, eu já vou colocar o meu marcador representando o final da minha curva. Eu vou laçar o meu fio e já vou dar início aqui, ó, a minha reta e vou fazer ponto alto sobre ponto alto novamente até o penúltimo ponto do meu trabalho. Fiquei aqui novamente com 17 pontos altos sobre a minha reta e cheguei aqui, ó, na minha última argolinha, que novamente eu vou fazer como o outro lado vai me servir como a minha curva. Então, ó, eu lacei o meu fio e coloquei um ponto alto sobre ele, fazendo meu primeiro ponto alto da minha curva. Aí, eu já venho aqui e coloco o meu marcador no primeiro pontinho pra não perder a minha curva. E vou fazer mais cinco pontos altos. Me totalizando seis pontos altos sobre a minha curva, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui também no último e coloco o marcador representando o final da minha curva. Então, gente, eu vou pular aqui, ó, as duas correntinhas iniciais, eu vou vir diretamente aqui no ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo fechando a minha carreira. O nosso trabalho tá ficando assim. Agora, eu vou subir novamente duas correntinhas e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da minha base na parte reta até eu chegar na minha curva. Novamente, eu vou ficar com 17 pontos altos desse, tá bom? Fiz aqui os meus 17 pontos altos sobre a minha reta, cheguei aqui no meu marcador, né, na minha curva. Vou tirar aqui o meu marcador no primeiro pontinho da curva e vou colocar dois pontos altos dentro dele. Terminei de fazer, eu já coloco aqui o meu marcador no segundo pontinho, tá? Próximo ponto alto, dois pontos altos junto no mesmo lugar. Próximo ponto alto, dois pontos altos juntos. E vou seguir essa sequência fazendo dois pontos altos juntos para cada ponto alto da minha curva até chegar no meu marcador. Se antes eu tinha seis pontos altos, agora eu vou ficar com 12. Ó, cheguei aqui e vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Os dois últimos da minha curva. Vou colocar novamente aqui o meu marcador. E fiquei com 12 pontos altos, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos altos. Agora, eu vou dar início à parte reta novamente fazendo 17 pontos altos sobre a minha reta até a outra curva. A outra curva, gente, eu vou fazer exatamente como essa daqui. Então, assim que eu estiver finalizando e for fazer a próxima carreira, eu retorno aqui com vocês. Então, gente, cheguei aqui nos dois últimos pontinhos da minha curva. Eu vou tirar o meu marcador e vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, totalizando 12 pontos altos sobre a minha curva. Vou colocar aqui novamente o marcador no último pontinho. Agora, eu vou pular as duas correntinhas iniciais, vou vir aqui no meu ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, gente, eu vou começar a carreira de ida e vinda, tá bom? Eu vou fazer essa carreira, essas carreiras, né, por cinco vezes. Essa é a primeira carreira. Então, a partir de agora, eu não preciso mais subir as duas correntinhas iniciais como das carreiras anteriores. Então, essas correntinhas aqui iniciais já vai valer como o primeiro ponto alto da minha reta, tá bom? Então, eu vou subir aqui três correntinhas e no próximo ponto alto eu vou fazer outro ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. E eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da minha base até chegar na minha curva. Então, pessoal, eu finalizei aqui a minha carreira de ponto alto sobre a minha reta. Fiquei com 18 pontos altos ao total, cheguei aqui na minha curva. Vou tirar o meu marcador e dentro desse pontinho eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui no meu último ponto eu vou voltar aqui o meu marcador. E no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo, um sozinho. E no próximo, um aumento. E vou seguir essa sequência até chegar ali no meu outro marcador. Um ponto alto sozinho. E um aumento. Um ponto alto sozinho. E cheguei aqui no meu marcador. Vou retirar ele e vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Vou colocar aqui o meu marcador só pra marcar a minha curva. Então, ó, eu fiquei com um total de seis aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis aumentos. Eu vou subir aqui três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E aqui no mesmo lugar onde tá o marcador, eu vou fazer outro ponto alto. Representando o meu primeiro aumento da minha curva. No segundo pontinho que eu finalizei agora, eu vou colocar o meu marcador novamente pra não perder a minha curva. Agora, no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto sozinho. No próximo, outro ponto alto sozinho. E no próximo, eu vou fazer o meu aumento. Agora, nessa carreira, eu vou ficar com dois pontos altos sozinhos. E um aumento. Eu vou seguir essa sequência até o final aqui da minha curva. Depois, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E quando eu chegar aqui no meu último, eu retorno com vocês. Então, eu fiz aqui até o penúltimo. Pontinho alto, laço meu fio, venho aqui, ó, na terceira correntinha do pontinho anterior. E vou fazer o meu último ponto alto, finalizando aqui a minha segunda carreira. Tá certo? Agora, eu fiquei com 19 pontos altos sobre a minha reta. Vou subir três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou repetir aqui a minha parte reta, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui, ó, o meu aumento. Agora, nessa carreira, né, essa carreira aqui, eu fiquei com dois e um aumento. E essa que eu estou fazendo, eu vou ficar com três e um aumento. Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu retorno com vocês. Então, tô chegando aqui no finalzinho da minha curva. Já fiz três pontos altos. Cheguei aqui, ó, no meu aumento. Vou tirar aqui, ó, o meu marcador. E aqui dentro desse pontinho, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. E retorno o meu marcador aqui, ó. Aí, gente, essas três argolinhas aqui da carreira anterior, vocês ignoram, tá? A nossa curva, ela finaliza aqui no penúltimo pontinho. Senão, vai ficar ponto sobrando aí no trabalho de vocês, tá bom? Eu vou subir aqui três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou tirar o meu marcador. E no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto. fazendo o nosso primeiro aumento da nossa curva. Eu já tô aqui, ó, na minha quarta carreira. Um, dois, três. Quarta carreira. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos sozinhos. Um. Dois. Quatro pontos altos sozinhos e um aumento. E eu vou seguir fazendo essa sequência de quatro pontos altos sozinhos e um aumento por toda a minha curva. Depois, vou fazer aqui a minha parte reta. Vou subir três correntinhas. Vou voltar. Quando chegar aqui na minha curva, eu vou fazer o meu aumento. Cinco pontos altos sozinhos, um aumento. E vou seguir fazendo a curva até no finalzinho, tá bom? Quando eu chegar na quinta e última carreira aqui no finalzinho, eu retorno aqui com vocês. Então, pessoal, tá chegando aqui ao fim da nossa quinta carreira. Cheguei aqui, ó, no meu marcador. Já fiz cinco pontos altos aqui sozinhos. Vou tirar aqui o meu marcador. E vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. E vou colocar aqui, ó, o meu marcador. Vou fazer uma correntinha pra travar o meu fio. E vou reservar ele aqui, tá bom? Eu não vou cortar ele, porque depois eu vou tá dando sequência, tá bom? Então, utilizando esse fio sem precisar arrematar, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Agora, eu vou tá dando sequência, né? A carreira de decore luxo, como eu já ensinei no tapete pia. Mas eu vou estar ensinando novamente nesse vídeo. Então, eu vou tá abaixando a câmera novamente pra explicar certinho a união do decore luxo aqui com a nossa carreira de barroco cru, tá bom? Então, pessoal, olha só. Eu vou vir aqui com o meu barroco decore luxo na cor rosa candy. Eu vou tá utilizando pra trabalhar com esse fio a agulha número quatro. Porque é um fio mais espesso, tá certo? E eu vou começar a minha carreira exatamente daqui, né? Pelo lado que eu parei. Então, eu vou tá amarrando esse fio aqui, ó. No primeiro pontinho da minha base. Depois aqui, ó. Do meu aumento, tá vendo? Eu vou vir aqui, ó. No meu primeiro pontinho. E vou tá amarrando esse fio. Com dois nozinhos. Porque é um fio que escorrega, né? Então, pra minha segurança, eu vou dar dois nozinhos. Então, dei aqui, ó, os meus dois nozinhos. Aqui no mesmo lugar, eu vou inserir a minha agulha. E vou fazer duas correntinhas representando um meio ponto alto. E pra eu fazer a união, né? Com esse pontinho da carreira com o cru. Eu vou vir bem aqui, ó. Bem aqui, ó. No topo dele, né? No ponto de base. E vou inserir aqui a minha agulha, olha só. E vou puxar o meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Unindo a carreira dessa forma. Então, eu fiquei com três correntinhas ao total. Representando um ponto alto. Eu vou laçar o meu fio. E vou vir aqui, ó. No próximo pontinho. E vou fazer um ponto alto. Já arrematando aqui, ó. O fiozinho do decore luxo. E vou fazer um ponto alto. Para cada ponto alto da minha base. Até chegar ali na minha curva. Então, pessoal. Fiz aqui, ó. A minha carreirinha de ponto em decore. Aqui, pra não escapar o fio, ó. Vocês podem tá puxando assim, ó. E eu vou, pra não correr o risco, né? Que eu vou ficar movimentando aqui o meu trabalho. Eu vou colocar bem aqui, ó. O marcador, tá? Ó. Daí, fica preso. E não tem como o fio voltar. Tá bom? Pra nossa segurança. Deixa eu passar o fio pra lá. Pra não me atrapalhar. Então, eu fiz aqui, ó. Dezessete pontos altos em decore. Contando com esse daqui também. Tá bom? Vou fazer aqui o último. Dezoito. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. Cheguei aqui no meu marcador. Vou tirar o meu marcador. E dentro dele, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Vou voltar aqui no meu marcador, no meu último. E vou fazer a sequência agora na minha curva de um ponto alto sozinho. E no próximo, eu vou fazer um aumento. No próximo, um sozinho. E no próximo, um aumento. E vou seguir fazendo essa sequência até o finalzinho ali, quando eu chegar no meu marcador. Então, pessoal. Cheguei aqui, ó. Na minha curva. No meu último pontinho, onde tá o marcador. Vou tirar aqui o meu marcador. E nesse pontinho aqui, eu vou laçar o meu fio. Vou fazer um ponto alto completo. Vou laçar o meu fio. E no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto inacabado. Passo somente por dois, deixando dois na minha agulha. E agora, eu vou fazer a junção das duas carreiras, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. No ponto alto seguinte da minha carreira. Agora, eu vou contar um, dois. E no meu terceiro ponto, na minha terceira correntinha lá em cima, ó. No topinho. Eu vou inserir a minha agulha. E eu vou puxar o meu fio pelos dois. Unindo o meu trabalho. Eu vou fazer mais uma vez. Pra que não haja dúvida. Apesar de eu já ter ensinado no tapete pio. Eu laço meu fio. Venho aqui, ó. No meu Vzinho. No segundo ponto do Vzinho. Do ponto da carreira anterior. Insiro aqui, ó. Minha agulha. Faço um ponto alto completo. Laço meu fio. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto inacabado. Passando somente por dois. Deixando dois na minha agulha. Vou contar aqui no ponto alto. Seguinte da minha carreira. Um, dois, três. Na minha terceira correntinha. Vou inserir a minha agulha. E vou puxar pelos dois. Fazendo a união aqui no meu trabalho. Então, eu fiz aqui, ó. A minha... O meu aumento, né? O meu último aumento da minha curva. Vou colocar aqui, ó. O meu marcador. Somente pra marcar. Vou fazer duas correntinhas. Pra ficar do tamanho de um meio ponto alto. E pra ficar com o tamanho de um ponto alto. Vamos fazer a união que nem começamos. Vamos pular aqui, ó. Duas correntinhas. E na terceira correntinha. Aqui no meu topinho, ó. No meu pontinho de base. Aqui do ponto seguinte. Vou inserir a minha agulha. E eu vou puxar com ponto baixíssimo. Aí, eu vou unir esse ponto com o ponto anterior. O ponto seguinte da carreira. Quer dizer. Eu vou virar aqui o meu trabalho. Esse ponto aqui que a gente acabou de fazer. É equivalente ao nosso primeiro ponto do aumento, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó. O meu marcador. O decore luxo é meio ruim de enxergar, ó. Mas, dá pra ver aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, ó. Eu vou inserir aqui. Vou fazer outro ponto alto. Fazendo o primeiro aumento da nossa curva. Vou colocar aqui, ó. O meu marcador. E agora, a sequência vai ser de dois pontos altos sozinhos. Ó. Próximo ponto alto. Um ponto alto sozinho. Próximo ponto alto. Outro ponto alto sozinho. E no próximo ponto alto, eu vou fazer o meu aumento. Reparem que os aumentos sempre vai ser em cima do primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Aqui, ó. Tem um Vzinho aqui, ó. Tá vendo? Não dá pra enxergar direito com o decore. Mas, vocês que estão aí em casa vão conseguir enxergar, ó. Aqui tem um Vzinho, tá vendo? Eu fiz o aumento exatamente no primeiro pontinho do aumento da carreira anterior. Então, eu vou seguir fazendo dois pontos altos sozinhos. E um aumento. Vocês seguem fazendo isso até chegar no marcador. Então, eu fiz aqui, ó. Aumento. Dois pontos altos sozinhos. Cheguei aqui no meu marcador. Vou retirar ele. E vou fazer outro aumento. Vocês prestem bastante atenção nessa parte. Que é a mais difícil, né? Do trabalho, que eu acho, né? E os aumentos sempre tem que ficar onde tá os marcadores. Se não ficar, se fizer alguma coisa de errada, volta. Volta o vídeo, tá bom? E sempre seis aumentos na minha curva, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Vocês sempre contam pra não perder. Agora, eu vou laçar o meu fio. E vou recomeçar aqui fazendo a parte da minha reta. Quando eu chegar lá na união, eu retorno com vocês. Então, eu fiz aqui, ó. Dezoito pontos altos até o penúltimo na minha reta. Estou na segunda carreira de decore. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó. No meu último pontinho. Esse que tá unido. É um pouquinho mais difícil de achar ele, mas vamos lá. Ó. E vou fazer um ponto alto inacabado. Deixando dois na minha agulha. Vou contar um, dois. E na terceira correntinha, aqui do ponto seguinte, vou inserir a minha agulha. E vou puxar... Ó, finalizando aqui o meu ponto. Ficando com 19 ao total. Tá bom? Então, novamente, eu vou iniciar a carreira fazendo duas correntes. E vou vir aqui, ó, no topinho do meu ponto, né? Aqui no ponto de base, e vou fazer um ponto baixíssimo, unindo a minha carreira de decore. Vou virar aqui o meu trabalho. Esse, ó, já fica em cima do primeiro pontinho. E a partir do segundo ponto, eu vou começar a fazer a minha carreira. Se na anterior eu tinha 19 pontos, agora eu tenho que ficar com 20 pontos altos na parte reta, tá bom? Da carreira de decore luxo. Então, eu vou chegar lá na minha curva, e assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Então, eu fiz aqui a minha carreira na parte reta, 20 pontos altos em decore. Cheguei aqui no meu marcador. Vou retirar ele. Vou fazer um aumento. Vou colocar aqui o meu marcador. E agora, eu vou fazer três pontos altos sozinhos e um aumento. Então, um... Dois... Três... E um aumento. O aumento sempre vai ser no primeiro ponto alto do aumento da carreira seguinte. Vou seguir fazendo isso até o finalzinho da minha carreira. Então, cheguei aqui, ó, no finalzinho da minha curva. Eu já fiz aqui os meus três pontos altos sozinhos. Eu já fiz aqui os meus três pontos altos sozinhos. Cheguei aqui no meu marcador, vou retirar ele. E aqui dentro dele, eu vou fazer um ponto alto inteiro. No mesmo lugar, vou fazer um ponto alto inacabado, passando por dois. E novamente, vou fazer a união da nossa carreira. Vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha do ponto seguinte. Vou inserir aqui a minha agulha. E vou fazer um ponto baixíssimo, passando pelos dois, ficando com o nosso aumento completo aqui, já unindo a nossa carreira. Vou fazer duas correntinhas, representando um meio ponto alto. Vou vir aqui na terceira correntinha do ponto seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo. Unindo, vou virar o meu trabalho. E aqui, ó, onde tá o meu marcador, eu vou fazer mais outro ponto alto, ficando já com o primeiro aumento da nossa curva. Vou colocar aqui, ó, o meu marcador no último pontinho. E agora, eu vou fazer a sequência de quatro pontos altos e um aumento. E vou seguir fazendo isso por toda a carreira. Aqui, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto na minha reta. Depois, eu vou seguir a última carreira. Vou fazer a união exatamente igual como eu ensinei, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês voltam no vídeo pra tentar entender como é feita a união, tá bom? Mas eu vou terminar aqui as minhas carreiras e assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Então, pessoal, já terminei aqui a minha carreira de decora e luxo. E vou dar sequência aqui no nosso trabalho. Eu vou vir aqui, onde tá reservado o nosso fio cru. Eu vou, eu vou tá tirando o marcador que eu coloquei somente pra não perder a nossa correntinha. E eu vou tá fazendo um ponto baixo aqui no mesmo lugar. No próximo ponto alto, eu vou fazer outro ponto baixo. E essa sequência de carreira vai ser um ponto baixo para cada ponto alto da minha base, respeitando os aumentos da minha curva, tá bom? Então, se aqui na minha curva eu fiquei com cinco pontos altos sozinhos e um aumento, então, essa próxima carreira de ponto baixo eu vou ficar com seis pontos baixos e um aumento na minha curva, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de ponto baixo e eu já retorno com vocês. Então, pessoal, já finalizei aqui a minha carreira de ponto baixo, fiz aqui o meu último aumento e eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho baixo e vou fazer um ponto baixíssimo finalizando a minha carreira. Agora, eu vou subir três correntinhas, vou laçar o meu fio e no mesmo lugar eu vou colocar mais quatro pontos altos, me totalizando cinco. Quatro, cinco. Eu fico com cinco pontos altos ao contar das três correntinhas iniciais. Eu vou vir aqui na minha terceira correntinha do primeiro pontinho, vou inserir a minha agulha e vou puxar esse fio aqui, formando uma pipoquinha dessa maneira. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, laço o meu fio, pulo um pontinho baixo de base e no meu próximo eu vou repetir a mesma sequência de cinco pontos altos no mesmo lugar. Dois, três, quatro, cinco. Vou vir aqui no meu primeiro pontinho alto de base e vou puxar esse fio, formando outra pipoquinha. Faço duas correntinhas e vou seguir fazendo essa mesma sequência de uma pipoquinha, pulo um ponto de base e outra pipoquinha por toda a minha carreira, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus pontinhos pipoca e assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Então, pessoal, já terminei aqui a minha carreira de pipoca, fiz as minhas duas correntinhas, já coloquei o meu marcador aqui pra representar a minha curva. E agora, eu vou vir aqui, ó, bem no meinho da minha pipoquinha e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. Vou fazer uma correntinha e aqui dentro do meu espacinho eu vou colocar dois pontos baixos. Próximo espacinho, mais dois pontos baixos. E eu vou seguir fazendo dois pontos baixos em toda a minha reta. Quando chegar aqui na minha curva, eu retorno aqui pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu já fiz aqui os meus pontos baixos na minha reta, totalizando 24 pontos baixos. Cheguei aqui, ó, na minha curva, eu vou tirar aqui o meu marcador e vou fazer três pontinhos baixos no mesmo lugar. Eu vou voltar aqui, ó, o meu marcador no primeiro pontinho baixo entre os três aqui. Agora, eu vou fazer a sequência de seis pontos baixos, dois em cada espacinho. Então, ó, dois, no próximo mais dois, ficando com quatro. E no próximo, mais dois. Agora, no próximo espacinho, eu vou fazer três pontinhos baixos no mesmo lugar. Então, gente, olha só. A carreira debaixo da pipoquinha, eu tinha seis pontinhos baixos e um aumento, certo? Essa carreira eu tenho que ficar com sete pontos baixos e um aumento. E como é dois em cada espacinho, então, olha, é como se aqui ficasse assim, ó, dois, quatro, seis. Vem o sétimo aqui e um aumento junto a ele, tá vendo? Então, eu vou fazer essa sequência na minha curva, ó. Três pontinhos baixos, três sequências de dois pontinhos em cada espacinho, totalizando seis. E no próximo, três pontinhos no mesmo lugar. Agora, do próximo, eu sigo a sequência de dois. No próximo, mais dois. No próximo, mais dois, totalizando seis. E no próximo espacinho, três pontinhos no mesmo lugar. Então, eu vou fazer essa sequência por toda a minha curva, totalizando os seis aumentos, ok? Então, quando eu chegar aqui no meu marcador, eu retorno com vocês. Então, cheguei aqui, ó, no meu marcador, eu vou retirar ele e vou fazer três pontinhos baixos no mesmo lugar. E no meu último pontinho, eu vou colocar aqui o meu marcador. E agora, eu vou começar a fazer a minha reta novamente. Na minha reta, eu não tenho aumento, então, eu faço só dois pontinhos baixos para cada espacinho, totalizando novamente 24 pontinhos aqui. Vou fazer de novo aqui a minha curva, do mesmo jeito que eu acabei de ensinar aqui pra vocês, e já retorno com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no meu marcador, vou retirar ele e vou fazer três pontinhos baixos aqui no mesmo lugar. E no último pontinho baixo, eu vou recolocar aqui o meu marcador pra não perder a minha curva. Agora, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho baixo e vou fazer um ponto baixíssimo fechando a minha carreira. Vou subir duas correntinhas, laço meu fio e no mesmo lugar, só que pegando pela argolinha de trás, aqui da onde eu subi as minhas duas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho na argolinha de trás e no próximo pontinho faço outro ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, pego pela argolinha de trás aqui do meu ponto baixo, por toda a minha reta. Vou chegar na minha curva e vou respeitar os meus aumentos, ok? E eu vou seguir fazendo essa sequência de carreira de ponto alto por quatro carreiras, ok? Todas elas pego pela argolinha de trás. Então, todas elas vão respeitar o meu aumento. Se aqui eu fiquei com sete pontos baixos e um aumento, na próxima carreira eu faço oito pontos altos e um aumento. Na próxima, nove, depois dez, depois onze. Onze pontos altos sozinhos e um aumento. Quando eu chegar na quarta carreira de ponto alto, pego pela argolinha de trás, vocês façam a linha de vocês, aí eu retorno aqui com vocês, ok? Então, pessoal, eu finalizei aqui a minha quarta carreira de ponto alto, seguindo a videoaula do tapete maior, né? O tapete da pia. Só que eu percebi que a minha tampa tá ficando muito estreita. Olha, ela ficou na parte da largura com 33 centímetros. E a tampa do vaso da minha cliente, ela é bem maior. Eu vou precisar fazer um aumento de três carreiras a mais. Só que assim, é no meu ponto que ficou com esse tamanho. Então, vocês verificam, né? Se no ponto de vocês ficaram iguais. E vê se cabe na tampa de vocês, tá bom? Na tampa da cliente de vocês. Caso houver a necessidade, vocês fazem carreiras a mais. Agora, caso algumas de vocês tiverem um ponto mais largo, aí, talvez, vocês não precisam fazer esse aumento de carreiras, tá? Mas, seguindo aqui a videoaula do tapete da pia, com quatro carreiras de ponto alto no meu ponto, não deu certo, tá? Ficou pequeno. Então, eu vou fazer aqui o aumento, né? Das três carreiras a mais de ponto alto. E já retorno aqui com vocês pra falar o tamanho que ela ficou, ok? Então, pessoal, eu já finalizei aqui as minhas três carreiras adicionais, ficando com sete carreiras de ponto alto. Pego pela argolinha de trás e respeitando aqui os nossos aumentos, ok? Eu fiquei na minha largura aqui, ó, com 42 centímetros. Vai dar certinho na tampa do vaso da minha cliente, mas vocês vão medindo a de vocês, ok? No meu ponto, eu senti necessidade de fazer essas três carreiras adicionais. E agora, a gente vai finalizar aqui a nossa carreira, ok? Então, eu fiz aqui o meu último aumento, vou pular as duas correntinhas iniciais e vou vir aqui no meu primeiro pontinho alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai dar sequência à primeira carreira do bico, ok? Eu vou fazer uma correntinha e na minha argolinha de trás aqui, ó, no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto alto, na argolinha de trás, outro ponto baixo. E eu vou seguir fazendo essa sequência de ponto baixo sobre cada ponto alto aqui da minha base por toda a minha carreira. E essa carreira não tem a necessidade de fazer os aumentos da minha curva, ok? Eu vou seguir só fazendo um ponto baixo para cada ponto alto da minha base. Pego pela argolinha de trás por toda a minha carreira, vou fazer aqui e já retorno com vocês. Então, pessoal, tô finalizando aqui a minha carreira de ponto baixo. Eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho baixo e vou fazer um ponto baixíssimo finalizando a carreira. Vou subir uma correntinha e aqui no mesmo lugar, pegando as duas argolinhas, vou fazer um ponto baixo. No ponto baixo seguinte, outro ponto baixo. No ponto baixo seguinte, outro ponto baixo, ficando com três pontinhos baixos no começo aqui da minha carreira. Vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete correntinhas e vou pular seis de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no meu sétimo faço outro ponto baixo. Agora, eu vou repetir a sequência de mais dois pontos baixos do lado dele. E totalizando três pontinhos baixos. Vou fazer a sequência de sete correntes. Vou pular seis de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete. E eu vou entrar e vou fazer o meu pontinho baixo. Faço mais dois. Opa. Do ladinho dele. E eu vou ficar assim, ó. Eu vou fazer essa sequência de três pontinhos baixos, sete correntinhas, pulo seis de base por toda a minha carreira. Tá bom? Caso tiver que fazer alguma adaptação, eu volto aqui pra poder falar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, tô finalizando aqui, ó, a minha carreira do bico. Já fiz aqui as minhas sete correntinhas e me sobrou seis pontinhos. Não tem problema, tá? Ficou faltando só um. Aí, ao total, ficou com 25 argolinhas dessa daqui. Mas, lembrando que ficou com 25 porque eu fiz sete carreiras de ponto alto, tá? Muito que, provavelmente, se você fazer menos, vai ficar com menos argolinhas dessa daqui, certo? Então, eu fiz aqui as minhas sete correntinhas. Vou pular aqui os meus pontos de base. Vou vir aqui no primeiro pontinho baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo finalizando aqui a minha carreira. Vou no próximo pontinho baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. A gente vai caminhar agora aqui pra dentro dessa argolinha. Vou no próximo e faço outro baixíssimo. Cheguei aqui, ó, na minha argolinha e vou fazer um baixíssimo dentro dela, certo? Vou subir três correntinhas, que representa um pontinho alto. E, junto com ele, eu vou acrescentar mais seis pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Me totalizando sete pontos altos com as três correntinhas iniciais. Faço uma correntinha e no mesmo lugar eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou ficar assim. Sete pontos altos, uma correntinha e sete pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou vir aqui, ó, no meu pontinho baixo. Tá vendo o pontinho baixo do meio? Eu fiz três, certo? Pontinho baixo do meio. Eu vou vir no ponto embaixo dele, ó. Vou inserir a minha agulha de frente para trás e vou sair aqui desse lado, ó. E vou fazer um ponto baixo em relevo. Ficando assim. Vou fazer novamente. Tenho o pontinho baixo do meio. Eu vou vir embaixo dele, vou inserir a minha agulha de frente para trás. E vou sair aqui, ó, do outro lado, fazendo um ponto baixo em relevo. Agora, eu vou seguir fazendo a mesma sequência. Vou laçar o meu fio e vou fazer aqui, ó, aqui dentro. Os meus sete pontos altos, uma correntinha, sete pontos altos no mesmo lugar. E vou seguir fazendo a sequência de ponto baixo em relevo aqui. E vou fazer isso por toda a minha carreira, ok? Assim que eu finalizar, eu retorno aqui com vocês. Então, ó, eu já terminei aqui os meus sete pontos altos dentro da última argolinha. Agora, eu vou vir aqui e fazer o ponto baixo em relevo. E pra finalizar a minha carreira, né, pra deixar um arremate perfeito, eu vou esticar aqui, ó, esse fio e vou cortar ele. Certo? Fiquei assim, ó. Agora, eu vou vir aqui com a minha agulha de arremate. Vou passar o fio aqui por dentro dela. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha aqui do ponto alto do leque seguinte e vou inserir de frente para trás, saindo lá atrás, ó. Certo? Agora, eu vou vir aqui, ó, tá vendo o pontinho baixo aqui? Eu vou vir dentro dele, ó. Eu vou puxar bem o fio pra não ficar frouxo. E vou vir dentro dele aqui, ó, pegando as duas correntinhas e vou colocar também a minha agulha de frente para trás. E olha só, o arremate fica perfeito. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E pra não soltar esse fio, eu vou vir aqui, ó, na minha primeira argolinha. Vou passar aqui a minha agulha. E sem puxar tudo, ó, eu vou passar aqui por dentro dela, ó, fazendo um nozinho. Viu? Fiz um nozinho, agora eu vou vir aqui, ó, entre os pontinhos. Primeiro, eu vou passar pra cá. Depois, eu vou voltar, vou pular esse e vou voltar. Pra chegar aqui até o meu leque, ó. Cheguei aqui e vou passar o meu fio entre esses pontinhos aqui. Passei aqui por eles. Agora, eu vou pular o primeiro e vou voltar aqui no segundo e vou voltar aqui com o meu fio, fazendo um zigue-zague. E vou prender ele, por causa que eu pulei o primeiro aqui, tá vendo? Aí, ele trava. Agora, eu posso arrematar aqui o meu fio, que ele não solta mais, tá? E o arremate fica perfeito. Agora, vamos dar sequência à carreira com o verde. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso biquinho. Eu vou vir aqui, ó, com o meu fio verde. Eu vou vir aqui atrás o nosso biquinho. Lembra que a gente fez três pontinhos baixos de um biquinho para o outro na primeira carreira do bico. Eu fiz aqui em relevo. Aí, ficou sobrando aqui os três pontinhos, certo? Eu vou vir aqui, ó, bem no pontinho do meio. E eu vou prender o meu fio aqui nele. Ó, vou puxar ele aqui, prendendo ele, certo? Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e mais cinco correntinhas para virar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o meu fio, e aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Ficando um vezinho separado por cinco correntinhas, certo? Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. E dentro aqui, ó, eu fiz sete pontos altos, uma correntinha, certo? Então, aqui, ó, dentro desse vãozinho, eu vou inserir a minha agulha de trás para frente. E vou vir aqui fazer um ponto baixo. Ficando assim o nosso trabalho. Faço quatro correntinhas de separação, laço meu fio, e aqui dentro do meu terceiro pontinho, pontinho do meio. Um pontinho baixo, né? Vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço meu fio, e no mesmo lugar, faço outro ponto alto, ficando outro vezinho. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E novamente, vou vir aqui, ó, dentro do meu laquinho, inserir a minha agulha de trás para frente, fazendo um pontinho baixo. E eu vou repetir essa sequência, quatro correntinhas, fazendo um vezinho aqui, entre um meinho, ficando desse jeito por toda a minha carreira, tá bom? Assim que eu finalizar, eu retorno aqui com vocês. Então, pessoal, já finalizei aqui a minha carreira de verde, fiz aqui as minhas quatro correntinhas finais. E agora, eu vou vir aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha do vezinho seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando aqui a minha carreira. Agora, aqui dentro, ó, já vou pegar esse fiozinho para arrematar, certo? Aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo, subo duas correntinhas, representando um ponto alto. E junto com esse ponto, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E totalizando cinco pontos altos. Tiro aqui a minha agulha, venho aqui na terceira correntinha aqui em cima, insiro ela, e puxo esse fio aqui, fazendo um baixíssimo, formando uma pipoquinha. Faço três correntinhas, e vou vir aqui na minha base, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu subo três correntinhas, e no mesmo lugar, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Ficando com cinco pontos altos, novamente, vou vir aqui na minha terceira correntinha, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, formando outra pipoquinha, ficando assim dentro do meu vezinho. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes de separação. Vou laçar o meu fio, vou pular aqui essa parte, vou direto no meu outro lequinho, e vou recomeçar fazendo novamente a pipoquinha. Dessa vez, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Cinco, tiro aqui a minha agulha, venho aqui no primeiro, e puxo o meu fio aqui pra trás, com baixíssimo, faço uma, duas, três correntinhas. Venho na minha base, faço um baixíssimo, subo uma, duas, três, coloco mais quatro pontos altos do lado, no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, totalizando cinco, venho aqui na terceira correntinha, e puxo esse fio pra trás, fazendo uma pipoquinha, certo? Agora, sete correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou repetir esse processo por toda a minha carreira. Assim que eu finalizar, o meu retorno com vocês. Então, pessoal, eu já finalizei aqui a minha carreira, com as minhas pipoquinhas em verde, fiz as sete correntinhas finais. Vou vir bem aqui em cima, ó, da minha pipoquinha verde, vou inserir a minha agulha, e vou fazer um baixíssimo, uma correntinha pra travar o meu fio, e eu já posso arrematar, que a minha carreira de verde já está pronta, certo? Agora, eu vou esconder esse fio aqui, pra não tá atrapalhando na próxima carreira, e eu já retorno com vocês. Então, pessoal, já arrematei aqui o meu fio verde, agora eu vou vir aqui com o meu fio cor de rosa. Vou dar uma laçadinha inicial, prendendo na minha agulha, e eu vou fazer um ponto baixo, bem aqui nesse pontinho baixo, já abraçando essas correntinhas aqui, ok? Vou vir aqui embaixo, ó, e eu vou fazer um ponto baixo, já prendendo essas sete correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de separação, e agora, aqui dentro dessas pipoquinhas verde, eu vou dar uma espaçada assim, ó, porque eu vou fazer duas pipoquinhas aqui dentro. Então, ó, onde ficou aqui, onde eu prendi aqui esse ponto baixíssimo, eu vou vir aqui, entre o meio delas, e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vou tirar aqui a minha agulha, vou vir no primeiro ponto alto, e vou puxar o meu fio com baixíssimo, fazendo uma pipoquinha. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de separação, laço meu fio, e aqui dentro, no mesmo lugar, vou repetir os cinco pontos altos. Um, dois, três, vai puxando assim que fica um pouquinho apertadinho, ok? Quatro, cinco. Fiz aqui meus cinco pontos altos, vou vir aqui no primeiro pontinho alto, e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando a minha pipoquinha, ficando assim. Faço cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou vir aqui novamente no pontinho baixo, prendendo aqui, ó, a minha correntinha. Ficando assim, faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, e vou repetir esse mesmo processo das pipoquinhas por toda a minha carreira, vai ser dessa forma, ok? Vou fazer os meus aqui e já retorno. Então, pessoal, finalizei aqui a minha carreira com as pipoquinhas na cor cor-de-rosa. Fiz as cinco correntinhas iniciais. Agora, eu vou vir aqui no meu pontinho baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar a nossa carreira. Vou fazer uma correntinha e já posso arrematar aqui o nosso fio. Eu vou esconder o fiozinho aqui pra dar sequência na nossa carreira, ok? Então, pessoal, dando sequência aqui na videoaula, eu vou pegar aqui o meu fio cru, pra finalizar o nosso bico, vou dar uma laçadinha pra prender o fio na minha agulha. Opa. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho aqui, tá? Depois do pontinho baixo, e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou, opa, eu vou subir duas correntinhas, representando um ponto alto. E do lado dele, eu vou fazer mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, nessa pipoquinha aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui, atravessando, olha só. Por debaixo dela, e vou fazer um ponto baixo em relevo. Laço meu fio e já vou arrematando aqui, ó, o fio cru. E aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer oito pontos altos. Um, dois. Finalizei aqui, os oito pontos altos aqui no meio, e novamente, eu vou inserir a minha agulha aqui, atravessando a minha pipoquinha, fazendo um ponto baixo em relevo. Agora, nesse espacinho aqui, do lado, novamente, eu vou fazer a sequência de oito pontos altos. Então, pessoal, eu já finalizei aqui, os oito pontos altos aqui na minha última argolinha. Cheguei aqui no meu pontinho baixo. Notem que ele ficou bem na direção desse espacinho aqui do lequinho anterior, ok? Agora, eu vou prender os dois, certo? Eu vou vir bem aqui nesse espacinho, e eu vou juntar junto aqui, ó. Com o meu pontinho baixo, fazendo outro ponto baixo, unindo eles dois, assim, ok? E aqui, ó, eu vou laçar o meu fio, e na minha corrente seguinte, eu vou repetir a mesma sequência de oito pontos altos. Opa! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Agora, novamente, eu vou atravessar aqui a minha pipoquinha, e vou fazer um ponto baixo em relevo. E aqui nesse espacinho, eu vou repetir a sequência de oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer outro ponto baixo aqui, atravessando a pipoquinha. E na minha última correntinha aqui, eu vou repetir os oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E novamente, eu vou prender aqui, ó, nesse espacinho, junto com um pontinho baixo, fazendo um ponto baixo. Prendendo aqui a minha carreira. E o nosso bico está ficando assim. Ok? Eu vou fazer isso pela carreira inteira. E assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Então, pessoal, tô finalizando aqui a minha última carreirinha de biquinho. Já fiz aqui os meus oito pontos altos finais. E agora, eu vou fazer o pontinho baixo. Aqui no meu lequinho, vou inserir a minha agulha aqui. Viro aqui no ponto baixo e vou fazer outro ponto baixo, prendendo assim os dois. Agora, eu vou esticar um pouquinho aqui o meu fio. E vou cortar ele e fazer o mesmo arremate que eu já ensinei vocês a fazerem antes, tá certo? Eu vou vir aqui com a minha agulha. Vou passar aqui o meu fio. Vou vir aqui na terceira correntinha. Vou colocar a minha agulha de frente para trás, passando o fio. E vou vir aqui, ó, no pontinho baixo dentro dele. E vou colocar a minha agulha aqui, ó, pegando as duas argolinhas, passando lá para trás. Assim, ficando com o acabamento perfeito. Vou vir aqui, ó. Vou passar aqui a minha agulha. Vou dar um nozinho. E vou passar aqui entre o meio, aqui, ó, dos meus pontinhos. E eu vou terminar aqui. Vou fazer exatamente como eu já ensinei vocês. E já volto, ok? Então, já terminei aqui os meus biquinhos. Já fiz o arremate. E agora, a gente vai fazer a parte das daminhas, tá certo? Eu vou pegar aqui o meu fio cru. E lembra daquele pontinho baixo que ficou aqui, ó, depois das pipoquinhas? Eu fiz pegando pela argolinha de trás. Lembra? Que me sobrou essas argolinhas aqui? Então, eu vou vir em um deles aqui, ó. E vou prender o meu fio, certo? Vou prender aqui o meu fio. E eu vou subir três correntinhas, representando um ponto alto. Duas. Três. Laço meu fio e no mesmo lugar, eu vou fazer mais dois pontinhos altos. Ficando com três pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntes, laço meu fio e no mesmo lugar, eu vou fazer três pontos altos. Pra fazer um lequinho. Ficando assim. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos na mesma argolinha. Agora, eu vou laçar o meu fio. Vou pular dois pontinhos baixos de base. E no meu terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, pulo dois de base. E no próximo, eu vou repetir a sequência aqui do meu leque, fazendo três pontos altos, duas correntes e três pontos altos no mesmo lugar. Laço meu fio, pulo dois de base. E no meu terceiro ponto, faço um ponto alto. E eu vou fazer essa sequência aqui de lequinho. Pulo dois de base, um ponto alto, pulo dois de base e faço outro leque até o final da minha carreira, ok? Então, gente, tô finalizando aqui a minha carreira. Agora, eu vou fazer o meu último pontinho alto. Lancei o meu fio, pulei dois de base. E no meu terceiro pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, me sobrou só um ponto pra chegar até o leque, tá? Mas, não tem problema. Agora, eu vou na terceira correntinha do ponto alto seguinte. E vou fazer um ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. Eu vou no próximo pontinho alto e vou fazer um baixíssimo. E vou caminhar aqui, ó. No próximo, faço outro baixíssimo. Até aqui dentro do meu leque. Faço outro baixíssimo. Cheguei aqui, ó, dentro do meu lequinho. Eu vou subir três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E vou fazer mais três correntinhas. Aí, eu vou pular uma, duas, três. E na minha quarta correntinha aqui, ó, eu vou inserir a minha agulha. E vou fazer um ponto baixo, fazendo um picô. Laço meu fio e aqui dentro faço outro ponto alto. Subo três correntinhas e faço mais um picô. Laço meu fio, venho aqui no mesmo lugar e vou repetir o mesmo processo. Um ponto alto, três correntinhas e um picô. Laço meu fio e faço mais um ponto alto. Então, aqui dentro, ó, do espacinho do leque, eu vou ficar com três picôs e um ponto alto sozinho, tá? Ao total de quatro pontos altos e três picô. Laço meu fio e vou vir aqui, ó, no meu ponto alto. Vou inserir a minha agulha de frente para trás e vou sair aqui do outro lado, assim. E vou fazer outro ponto alto em relevo, ficando assim. Agora, eu vou seguir aqui, ó, no próximo leque, fazendo o mesmo processo. De um ponto alto, um picô, outro ponto alto, outro picô. E eu vou fazer o meu último ponto alto com picô e um ponto alto sozinho. Ficando assim. Laço meu fio e venho aqui no ponto alto do meio e faço um ponto alto em relevo. Então, eu vou seguir essa sequência até o final da carreira, tá bom? E retorno com vocês. Então, gente, tô terminando aqui as minhas carreiras de daminha. Já fiz aqui o meu último pontinho alto. Agora, eu vou fazer o meu ponto alto em relevo. Vou vir aqui na minha terceira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E já posso arrematar o meu fio. Agora, eu vou esconder esse fio aqui. E a gente vai fazer a colagem agora das nossas flores e folhas, tá bom? Então, eu vou arrematar aqui e já volto. Então, pessoal, eu já tô aqui com as minhas florzinhas e folhinhas na minha posição, certo? Eu vou precisar de duas flores brancas e uma rosê. Mas vocês podem estar fazendo a cor que vocês quiserem. Eu já passei também o meu trabalho, tá? Passei toda a parte aqui da minha daminha. E passei também todas as pétalas aqui das minhas flores e as folhinhas. E eu vou estar utilizando a cola quente pra poder colar esse trabalho, tá? Muita gente sempre pergunta pra mim, eu sempre falo em todos os vídeos. Débora descola colando com cola quente? Não descola contanto que seja uma pistola profissional de cola quente de 60 watts pra cima, tá? Essa minha aqui é da marca Ladeira. Ela tem 60 watts. Ela é super potente, mas eu já comprei uma mais potente do que ela, de 150 watts, tá? Mas ela super derrete a cola e não corre o risco de descolar o nosso trabalho, ok? Então, gente, eu tava gravando aqui pra vocês. E quando eu vi, a gravação não estava filmando. Então, aqui ó, já tá colada a parte dos miolinhos aqui da nossa florzinha. Só que aqui vocês vão levantar, passar aqui no miolinho a cola e vão pressionar, tá bom? Só no miolinho inicialmente. Vai levantar o nosso trabalho, passa no miolinho e aperta. Levanta aqui, passa no miolinho e aperta. E depois, vocês vão passando nas folhinhas, ok? Não prende aqui as nossas pétalas antes de colar aqui as nossas folhinhas, ok? Então, que nem aqui, ó, eu vou erguer aqui a minha folhinha, vou passar cola... E vou pressionar pra poder colar o nosso trabalho. Aqui da mesma forma, eu vou erguer pra não sair muito da posição. Passei a minha cola e vou pressionar o meu trabalho. E eu vou fazer isso por todas as minhas folhinhas. Depois, eu volto aqui, que eu tiver colado todas as folhinhas. Eu volto aqui pra poder ensinar vocês a colarem essas pétalazinhas aqui da nossa flor, ok? Então, pessoal, eu já coloquei aqui, já passei cola nas minhas folhinhas. Eu já colei também essas aqui, essa daqui, pra vocês poderem ver. E pra colar as nossas pétalas, tem três maneiras. Ou você levanta aqui e passa bem pouquinho a cola... O nosso trabalho. E coloca sobre a base. Ou você passa um pinguinho de cola aqui na ponta... Bem pouquinho, tá? E cola. Ou você vai passar cola aqui na base, fazendo o desenho aqui da nossa pétala. Bem pouca cola, tá? Pra não... Não aparecer. Então, eu achei que o jeito mais fácil de colar, pra não queimar os dedinhos... É fazendo o desenho da pétala aqui na base. E eu vou colando. Eu achei, assim, mais fácil. E mais rápido de fazer, porque dá um pouquinho de trabalho essa parte, tá? Mas vocês podem estar colando da forma que vocês preferirem, ok? Eu vou dar uma acelerada aqui, colar as minhas. E depois, eu volto aqui. Então, terminei aqui de fazer a colagem aqui das minhas florzinhas e as folhinhas. Agora, eu vou colar a minha borboletinha. Vou deixar, assim, nessa posição, como se ela estivesse indo pousar aqui em cima da florzinha. E uma dica, também, que a Vanessa Marcondes fez, né? É colar esses bicos pra não ficar levantado. Então, ó, eu vou passar cola aqui, ó, na minha base. Eu vou ver onde aqui o meu bico alcança, tá? Ele alcança aqui, ó. E eu faço uma lista de cola. E pressiono. Só cuidado pra não colocar muita cola e ultrapassar o nosso trabalho, ok? É somente pros bicos ficarem assentadinhos. Então, eu vou fazer isso por todo aqui o meu trabalho. E prontinho. Os biquinhos já estão assentadinhos no lugar. Agora, a gente vai pra nossa última parte, que é a telinha do nosso trabalho. Então, gente, já fiz aqui as minhas sete correntinhas. Cheguei aqui no meu marcador. Vou laçar o meu fio. Retirar aqui ele. E no meu pontinho baixo aqui do meio, eu vou fazer um ponto alto. E vou finalizar aqui a nossa redinha. Ela tá ficando... Assim, certo? Ó, tá na mesma direção. Então, chegou aqui, eu finalizo e vou voltar aqui o nosso trabalho. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. Vou fazer uma, opa, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas pra virar o nosso trabalho. E agora, eu vou virar aqui, ó, a minha capa. Dessa forma. Vou dobrar aqui o trabalho pra facilitar a visibilidade de vocês, ok? Então, agora, eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui nesse pontinho alto aqui e vou fazer um ponto alto em relevo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laço meu fio, venho no próximo pontinho alto, pegando assim, ó, por baixo dele. E faço outro ponto alto em relevo. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou fazendo isso por toda a minha carreira, ok? Quando eu chegar lá no finalzinho, eu retorno. Então, pessoal, já tô finalizando aqui a minha segunda carreira de correntinhas. Já fiz aqui sete correntinhas de separação. Lacei o meu fio e vou contar aqui a partir da correntinha de baixo. Uma, duas, e na terceira correntinha, vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Ficando dessa forma aqui. Vou subir uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer agora a nossa diminuição. Eu fiz duas carreiras aqui com sete correntinhas. E agora, eu vou fazer duas carreiras com seis correntinhas. Então, vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas pra virar o nosso trabalho. Vou virar aqui. Vou laçar o meu fio e agora eu vou fazer um ponto alto em relevo, só que pego por trás, tá bom? Porque a gente tá do avesso. Notem que sempre que ficar assim, ó, o nosso trabalho é porque tá do avesso. Quando estava pela frente, a gente pegou o nosso ponto alto assim, de frente para trás, certo? Mas se eu fazer assim, vai ficar do avesso. Então, eu vou fazer assim, vou de trás para frente e vou laçar ele aqui e vou fazer outro ponto alto em relevo. Ficando dessa forma, ok? Então, sempre que tiver desse lado, é pela frente. E sempre que tiver do lado do avesso, é por trás. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio e novamente de trás para frente, vou fazer outro ponto alto em relevo. E eu vou seguir fazendo essa sequência por mais uma carreira, ok? Vai ficar duas carreiras de seis correntinhas de separação. Aí, eu retorno com vocês. Então, já cheguei aqui na minha segunda carreira de seis correntinhas de separação. Fiz as minhas seis correntinhas. Laço o meu fio e vou contar de baixo para cima uma, duas e na minha... Uma, duas e na minha terceira correntinha. Vou inserir aqui a minha agulha. E vou fazer um ponto alto, finalizando aqui a minha carreira. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E agora, eu vou fazer cinco correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar aqui o meu trabalho. Laço o meu fio e novamente de trás para frente, vou pegar aqui, ó, o meu ponto alto e vou fazer outro ponto alto em relevo. Vou fazer essa sequência por mais uma carreira com cinco correntinhas de separação. Depois, eu vou entrar para a quarta carreira. Quarta não, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Sexta carreira com quatro correntinhas de separação. Depois, sétima carreira com quatro correntinhas de separação. Assim que eu finalizar, né, essa carreira, mais uma de cinco, depois mais duas de quatro correntinhas de separação. Eu retorno para falar para vocês como será o andamento das próximas carreiras. Se vai precisar fazer duas carreiras ou somente uma, ok? Então, pessoal, eu já fiz aqui a minha carreira, a última carreirinha de quatro correntinhas de separação. Então, eu fiz aqui, ó, duas carreirinhas de sete, duas carreirinhas de seis, duas carreirinhas de cinco e duas carreirinhas de quatro, ok? Tá muito aberto ainda o meu trabalho. Ó, eu não posso repuxar ele, eu tenho que deixar ele bem esticadinho. Então, pode seguir fazendo a sequência de duas carreiras com três correntinhas e duas carreiras com duas correntinhas, tá certo? Vou fazer as minhas aqui e já retorno. Prontinho, gente, já finalizei aqui as minhas duas carreiras com duas correntinhas de separação e o nosso trabalho tá ficando assim. Agora, eu vou fazer uma única carreira com uma correntinha apenas de separação, ok? Faço uma de vocês aqui que eu já retorno. Então, ok, terminei aqui uma carreira com uma correntinha apenas de separação. Então, finalizei aqui na terceira correntinha com um ponto alto, vou subir uma, duas, três correntinhas e agora eu vou virar o meu trabalho e eu vou pular essa correntinha aqui e vou vir direto aqui, ó, no pontinho alto em relevo, pego por trás, ok? Então, ó, vou inserir a minha agulha de frente para trás e vou fazer um ponto alto em relevo. Laço meu fio, venho no próximo ponto alto em relevo e faço outro ponto alto em relevo. E vou seguir fazendo essa sequência em todos os pontos altos em relevo aqui da minha redinha, sem fazer correntinha alguma até o final do meu trabalho. Eu vou fazer aqui junto com vocês, já que é pouquinho. Cheguei aqui, então, no finalzinho. Laço meu fio, pulo uma, duas e na minha terceira correntinha faço meu último pontinho alto e a nossa telinha está ficando assim, ok? Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou virar a minha telinha assim, ó, dessa forma aqui e vou esticar aqui, este pontinho e na terceira correntinha, uma, duas, na minha terceira correntinha, vou pegar aqui, ó, pela parte de trás e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso arrematar o meu fio. A parte aqui da nossa redinha já está pronta e a gente vai fazer agora o acabamento com os picôzinhos aqui na lateral, ok? Então, pessoal, eu vou virar o meu trabalho assim, ó, de ponta cabeça e vou começar ele daqui, certo? Eu vou vir bem aqui, onde esse ponto alto está amarrado, vou vir aqui, ó, vou inserir a minha agulha e vou prender aqui o nosso fio fazendo dois nozinhos. Agora, eu vou abaixar a câmera para que vocês consigam enxergar certinho, tá bom? Então, gente, aqui com a minha peça de ponta cabeça, eu amarrei aqui, ó, o meu fio cor de rosa bem aqui, onde está o meu ponto alto. Eu vou inserir a minha agulha aqui no mesmo lugar e vou fazer uma correntinha e aqui, ó, no próximo espacinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas, laço meu fio e vou vir aqui, ó, entre as duas argolinhas, como se fosse um picô, sabe? E vou puxar e vou puxar e vou fazer um ponto alto, ficando dessa forma aqui. No próximo espacinho, já arrematando esse fio aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Subo duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui entre as duas argolinhas e puxo meu fio e faço um ponto alto. Acho que esse ponto chama ponto tombado, não tenho certeza. Mas vocês vão fazendo isso por cada espacinho desse daqui. Quando eu for chegar aqui no meinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, estou chegando quase aqui, ó, no meinho. Tá faltando três espacinhos, mas esses dois espacinhos, eles são muito pequenininhos. Então, se eu fizer esse ponto, vai começar a dar uma embabadada no meu trabalho. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse próximo espacinho. Vou fazer o meu pontinho, acho que é ponto tombado aqui. Sobrou dois espacinhos, eu vou vir aqui no último, ok? Vou pular, então, um e vou fazer o pontinho aqui. Agora, aqui no meio, já arrematando aqui esse fio também, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui nas duas correntinhas. e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Somente aqui no meio eu vou fazer dessa forma, ok? Então, assim como aqui no finzinho, eu também vou pular esse primeiro espacinho, vou vir no próximo e vou repetir o mesmo processo. Um ponto baixo, duas correntinhas, venho aqui nas duas laçadinhas e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo isso até o finalzinho. Então, aqui no meu último espacinho, fiz o nosso pontinho, ficou com 13 picôzinhos desse aqui, igualzinho nessa outra lateral aqui. Assim que eu finalizar, aonde está preso aqui o nosso pontinho, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha e já posso arrematar aqui o meu fio. Então, eu vou arrematar aqui esse fio e já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça, ok? Então, pessoal, olha só, esse é o resultado da nossa tampa do vaso. Ficou certinho aqui na tampa do meu vaso, que é o mesmo padrão da cliente. E a parte da redinha, olha só, ficou perfeito também. Vocês podem estar colocando uma florzinha aqui no meio. E ela ficou com o acabamento perfeito. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e não se inscreva de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações, ok? Então, um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!